Boa tarde a todos, então pessoal, vamos começar essa nossa 12ª aula de circuitos, onde a gente vai começar a ver agora umas teorias um pouco diferentes do que vocês viram antes. Lembro sempre que qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem perguntar, vocês podem ir mandando ali pelo chat, que eu vou respondendo aqui, e já vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, que daí a gente vai conversando, mas eu já vou ficar com os slides aparecendo para vocês. Se notarem algum problema aí na transmissão, seja no áudio, no vídeo, me avisa. Então, pessoal, a gente terminou na última aula a revisão daqueles exercícios a respeito de análise nodal e análise de malhas. A gente terminou toda essa parte já de análise nodal e análise de malhas. Como eu tinha comentado com vocês anteriormente, esses métodos de análise, eles são suficientes para resolver qualquer circuito elétrico que aparecer para vocês. Então, vamos dizer, com eles vocês conseguem resolver qualquer circuito, mas assim como com as leis de Kirchhoff, que a gente viu lá na unidade 2, a gente também conseguia resolver qualquer circuito elétrico. Só que o que acontecia? Se a gente aplica diretamente as leis de Kirchhoff, a gente vai chegar em sistemas muito complexos para serem resolvidos. um circuito que não é tão complicado assim, mas que ele é composto ali de 3 malhas, 4 nós, ele geraria um conjunto de equações muito grande para vocês resolverem. E com bastante facilidade de se perder no caminho também. Então, a gente viu que a gente não usa diretamente as leis de Kirchhoff. A gente usa os métodos, o método de análise nodal e o método de análise de malhas, que são métodos que simplificam a análise dos circuitos através de uma análise sistemática. Ou seja, eu pego qualquer circuito elétrico e resolvo eles sempre da mesma maneira. Eu tenho ali um método mesmo, um passo a passo do que fazer para resolver aqueles circuitos. Então, eu teria como resolver qualquer circuito de uma maneira mais fácil do que aplicando diretamente as leis de Kirchhoff. Essa parte, então, a gente terminou. Isso aí seria a nossa unidade 3. Nós temos uma última unidade, que é a última unidade que fecharia a primeira avaliação de vocês. Lembrando que a gente ainda não tem a avaliação marcada, não tem ainda nenhuma previsão de volta presencial às aulas, mas o que vai acontecer é que se a gente terminar toda essa matéria, que é a da primeira avaliação, e não tiver voltado às aulas, a gente vai indo adiante. A gente vai começar a ver já a matéria da segunda parte da disciplina. Mas a gente tem aqui ainda umas 4 aulas dessa parte aqui. Então, a gente tem aí pelo menos 2 semanas pela frente, talvez mais alguma aula de exercício depois. Então, a gente tem aí quase 3 semanas de conteúdo ainda antes da primeira avaliação. Se não voltarem às aulas presenciais, a gente reavalia. A ideia inicial são duas avaliações, sim, Felipe. São duas avaliações que valem 80% da nota, e as listas, a entrega das listas, a resolução dos exercícios ímpares das listas vale os outros 20% da nota. Então, pessoal, o que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai abordar propriedades de circuitos elétricos, que são a linearidade e a superposição. Eu poderia até ter colocado mais um tópico aqui nessa aula, mas eu acho que vale a pena a gente ir com mais calma, com menos conteúdo, conversando mais detalhadamente sobre essa parte. Primeiro que a gente não tem pressa, e até para não sobrecarregar vocês aí, porque vocês devem estar com mais aulas online, então eu não quero sobrecarregar ninguém também nesse período. Então, a gente vai ver essas questões aqui de linearidade e superposição. Mas o que seria essa linearidade e essa superposição? Isso aqui é o que a gente vai abordar nessa aula. Mas, na verdade, essas propriedades fazem parte do que a gente tem na nossa unidade 4, que a gente chama. Essa unidade 4 são teoremas de circuitos. Então, o que são esses teoremas de circuitos? Os teoremas são técnicas de análise de circuitos onde eu não vou usar simplesmente análise nodal ou análise de malhas, mas são técnicas aí que se baseiam nas propriedades dos circuitos elétricos. Essas propriedades são propriedades de circuitos lineares. A gente viu lá na primeira aula que a teoria de circuitos é toda para circuitos lineares. Então, a gente vai abordar hoje um pouco da questão da linearidade, qual é a consequência dessa propriedade em circuitos elétricos. E também esses teoremas se originam das leis de Kirchhoff, que a gente tem visto desde o princípio da disciplina. E a intenção desses teoremas é oferecer algumas ferramentas para simplificar a análise de circuitos complexos. A gente vai ver que tem algumas situações de análise de circuitos em que usar simplesmente análise nodal ou análise de malhas, apesar de que são ferramentas que nos permitem resolver qualquer circuito, às vezes utilizar um teorema desses aqui acaba simplificando a análise com relação a utilizar diretamente análise nodal ou análise de malhas. Então, elas são ferramentas poderosas para simplificar a análise de circuitos complexos. Então, aqui eu coloquei uma introduçãozinha a respeito do que são esses teoremas de circuitos, que eles são técnicas de análise e muitas situações permitem simplificar a resolução do circuito elétrico. Claro que esse benefício desses teoremas, que é de simplificar a resolução do circuito elétrico, vai muito do conhecimento e da experiência de vocês. ou seja, existem circuitos que, a partir do momento que a gente tem uma determinada experiência, o que significa experiência? Já resolveu vários circuitos, já resolveu várias listas e já sabe quando que é mais complexo ou quando que é mais fácil utilizar uma técnica ou outra. E, a partir do momento do conhecimento desses teoremas aqui, a gente tem como analisar de uma maneira mais simples esses circuitos elétricos. Então, o que a gente vai ver nessa unidade, todos os teoremas que a gente vai estudar, é o teorema da superposição, que é o que a gente vai ver hoje, com bastante calma. A gente também vai ver o teorema da transformação de fontes. É um teorema que permite eu substituir, por exemplo, uma fonte de tensão em série com o resistor por uma fonte decorrente em paralelo com o resistor. Ou seja, que são circuitos equivalentes e que eu posso trocar um pelo outro para simplificar a conexão de resistores e de fontes nesse circuito. Significa que eu posso fazer essa transformação e daí depois associar resistores em série, em paralelo, para simplificar o diagrama do meu circuito. Outros dois teoremas que estão bem conectados um com o outro são os teoremas de Thevenin e o teorema de Norton. Esses teoremas aí a gente vai ver em aulas posteriores, mas eles fazem com que eu consiga simplificar qualquer circuito elétrico entre dois pontos desse circuito e representar ele por uma fonte de tensão em série com o resistor, que esse seria o teorema de Thevenin, ou por uma fonte decorrente em paralelo com o resistor, que esse seria o teorema de Norton. Então, imaginem que qualquer circuito que vocês analisam aí, circuitos bem complexos, desde que eles sejam lineários, eu consigo simplificar por uma fonte de tensão em série com o resistor, por exemplo, ou uma fonte decorrente em paralelo com o resistor. Então, isso aí simplifica bastante a análise, e principalmente quando eu tenho cargas variáveis conectadas nesses dois terminais do circuito que eu estou calculando o equivalente. E o teorema da máxima transferência de potência é um teorema aí que a gente vai estudar que ele vai demonstrar que eu tenho, por exemplo, uma determinada carga, um determinado valor de resistência que eu posso conectar nos terminais de um circuito qualquer para drenar a máxima potência possível desse circuito. Muitas vezes isso é o que a gente procura quando a gente está projetando um circuito elétrico, que é conseguir extrair o máximo da potência possível daquele circuito. Então, isso aí é o que a gente vai ver nesse último teorema aí dessa parte da matéria. Certo? Então, pessoal, um princípio básico para a gente poder obter esses teoremas é as características dos circuitos elétricos que a gente estuda nessa disciplina. Vocês devem estar lembrados lá da primeira aula que eu expliquei para vocês que a teoria de circuitos ela está limitada a circuitos concentrados, lineares e invariantes no tempo. Certo? Vocês devem estar lembrados disso. Então, circuitos concentrados, vocês lembram o que é, né? A gente tem concentrados e distribuídos, mas não vem ao caso aqui porque ele não... Essa característica não traz nenhum teorema para nós. Invariante no tempo quer dizer que ele não modifica as características dele com o passar do tempo. Isso aí também não nos interfere. E a questão de ser circuitos lineares, né? Ou seja, os resistores que a gente estuda nessa disciplina são resistores lineares. Ou seja, ele não vai sofrer nenhuma modificação da característica dele em função da temperatura, em função do nível de tensão, em função do nível decorrente que ele vai estar conduzindo, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né? Que um preceito básico na teoria de circuitos elétricos é que os circuitos analisados são lineares, né? Mas o que significa um circuito ser linear? Um circuito, ele é linear quando a função matemática que descreve o funcionamento dele é uma função linear, tá? Então, se vocês observarem nesse gráfico do lado aqui que aparece para vocês a gente tem vamos dizer, duas curvas aqui, né? Uma reta e uma curva, no caso. Uma reta y igual a 2x e essa parábola y que é x ao quadrado dividido por 16, tá? Ah, essa reta em azul ela é uma função linear, né? porque a propriedade da linearidade ela faz com que um elemento, né? descreva uma relação linear entre a causa e o efeito a gente pode dizer que a causa aqui é o eixo x e o efeito é o eixo y ou vice-versa ou seja, em um circuito linear a sua saída ela está linearmente relacionada ou seja, ela é diretamente proporcional a sua entrada tá? Então essa curva que aparece em verde ela já não é uma função linear né? Sempre que a gente tem uma variável ao quadrado aí a gente não tem mais uma uma função linear tá? Então, por exemplo quando a gente descreve tensão e corrente em um resistor que é através da lei de Ohm a lei de Ohm ela é linear né? porque eu vou ter aí uma constante de proporcionalidade né? que é a resistência entre a tensão e a corrente tá? mas se eu estiver abordando a potência em um resistor a potência já não é uma função linear né? porque a potência como é a multiplicação da tensão pela corrente eu posso representar ela por tensão ao quadrado sobre resistência ou corrente ao quadrado vezes resistência tá? e aí eu já não tenho uma função linear tá? então não é simplesmente a questão do circuito ser linear ou não né? é a questão das variáveis do circuito serem lineares ou não né? porque num resistor a tensão e a corrente são funções lineares mas a potência não é né? então não mudou o elemento mas mudou a questão de ser linear ou não tá? então a gente vai ver aqui quais são as consequências dessa característica né? a característica de ser um circuito linear né? o que que isso aí traz de consequência na análise de circuitos elétricos né? ou seja essas propriedades das funções lineares elas podem ser usadas para analisar tensões correntes em circuitos qualquer dúvida vão vão perguntando tá pessoal? se não tiver dúvidas eu vou eu vou indo adiante tá? quais são as propriedades que a linearidade traz para um circuito elétrico? tá? então o fato de um circuito elétrico obedecer a uma função linear faz com que ele tenha as mesmas as mesmas propriedades das funções lineares tá? funções lineares vocês devem ter estudado já né? no básico ali da engenharia né? mas para o caso específico de circuitos elétricos as propriedades mais importantes elas são a homogeneidade e a aditividade né? então o que que são essas propriedades a homogeneidade né? ela indica que se uma entrada né? ou a excitação dessa função for multiplicada por uma constante a saída vai ser multiplicada pela mesma constante tá? por exemplo então se num resistor a corrente for multiplicada por um fator K né? a tensão vai ser multiplicada pelo mesmo fator K certo? então vocês podem ver ali a equação da lei de Ohm né? onde a tensão é a corrente vezes a resistência né? imagina aí que eu tenho um resistor de 10 Ohms tá? e eu tenho uma corrente de 1 Ampere então a tensão né? vai ser 1 vezes 10 vai ser 10 volts tá? e se eu multiplico essa corrente por 2 né? se a minha corrente for de 2 Amperes num mesmo resistor de 10 Ohms eu vou ter 20 volts certo? ou seja essa é a propriedade da homogeneidade tá? isso aí pessoal eu posso expandir pra um circuito mais complexo tá? vamos supor que eu tenho lá um circuito composto de 10 resistores 4 malhas tá? e uma fonte independente certo? e daí eu resolvo esse circuito e eu acho lá num determinado resistor uma corrente de 1 Ampere tá? eu sei que se eu pegar a minha fonte independente né? que tá alimentando vamos supor que eu tenho uma fonte de 10 volts e eu tirar essa fonte de 10 volts e colocar uma fonte de 20 volts eu não preciso resolver todo o circuito de novo né? porque eu sei que se eu dobrei o valor da excitação né? eu dobrei de 10 para 20 volts a corrente lá naquele resistor que eu calculei que eu tinha calculado 1 Ampere eu sei que vai ser 2 Amperes tá? eu não preciso resolver todo de novo aquelas 4 malhas fazer toda a análise do circuito tá? isso se eu tiver uma fonte independente alimentando esse circuito né? porque se eu tiver mais do que uma fonte independente aí eu já não posso dizer isso tá pessoal? mas essa aí ela é uma uma propriedade da linearidade né? que ela é só só nos serve por em termos de verificação tá? ou seja a gente não vai usar essa propriedade para resolver nenhum circuito elétrico utilizando ela diretamente tá? mas uma propriedade que é bem importante é a propriedade da aditividade tá? e o que que essa propriedade ela nos diz? ela nos diz que a resposta de uma função linear para a soma de entradas né? ela vai ser a soma das respostas dessa função para cada entrada considerada separadamente tá? ou seja se se eu tenho uma função né? vocês podem ver ali um fdx que é igual a a vezes x tá? onde o x ali é a minha entrada tá? vamos supor que fdx é a tensão né? o x ali é a corrente né? e o a é a resistência ele me dá uma uma constante de proporcionalidade então se eu quiser saber a função dessas de duas entradas somadas de x1 e x2 somados né? isso aí vai ser igual a a vezes x1 mais x2 né? isso aí significa que seria o fdx1 mais o fdx2 certo? ou seja é a minha função não é? é a função de cada entrada considerada separadamente e eu só vou somar essa o resultado dessas duas funções certo? então em princípio assim parece ser uma coisa abstrata sem muito sem muita aplicação prática mas a gente vai ver que essa propriedade ela ela nos dá ela nos gera um teorema para a resolução de circuitos elétricos tá? que se eu aplicar essa propriedade na relação de tensão e corrente em resistores por exemplo ela vai me dar origem ao que eu chamo de teorema da superposição tá? que é o primeiro teorema que a gente vai ver aí para resolver circuitos elétricos tá? então essa essa propriedade ela está demonstrada aqui nessa figura não é? onde eu tenho o meu fdx ali né? então se eu tenho uma entrada x1 a saída é fdx1 se eu tenho uma entrada x2 a saída é fdx2 né? mas se a minha entrada é a soma de x1 e x2 então a saída é fdx1 mais x2 ou então né? eu posso considerar que é o fdx1 mais o fdx2 né? ou seja é a saída da função considerando as entradas separadamente tá? então a gente vai ver agora o que que é essa propriedade da superposição tá? e como que ela é aplicada então na resolução de circuitos elétricos então o que que me diz esse teorema ele afirma que a tensão ou a corrente tá? a tensão ou a corrente porque independe né? se eu tiver calculando a tensão né? num resistor vai ser a corrente vezes a resistência ou se eu tiver calculando a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência né? ambas são funções lineares tá? então a tensão ou a corrente num elemento linear tá? o elemento linear é o meu pode ser o meu resistor linear por exemplo né? por enquanto a gente está trabalhando somente com resistores né? a partir da metade do semestre a gente passa a trabalhar com capacitores e indutores também mas só pra adiantar já né? os capacitores e indutores também são elementos lineares tá? então eles possuem as mesmas propriedades que a gente está vendo aqui nessa nessa parte da matéria tá? então a tensão a corrente num elemento linear ela pode ser obtida né? através da soma algébrica das tensões ou das correntes né? depende do que eu estou calculando se é tensão ou corrente no elemento em virtude da ação isolada de cada uma das fontes independentes tá? aqui a gente tem uma uma questão bem importante o teorema da superposição né? é um teorema em que eu vou analisar o efeito de cada uma das fontes independentes que está alimentando meu circuito separadamente tá? então a resposta final tá? vamos vamos supor que eu tenho um circuito lá que eu tenho estou calculando a tensão no resistor e ele está sendo alimentado por duas fontes uma fonte de tensão e uma fonte de corrente tá? eu posso analisar só o efeito da fonte de tensão né? num circuito mais simples e depois só o efeito da fonte de corrente tá? e o resultado aquela tensão que eu estou calculando no resistor ele vai ser a soma algébrica dessas desses efeitos dessas fontes tá? lembrando sempre que a soma algébrica é a soma considerando o sinal dessa tensão ou seja eu posso ter o efeito de uma fonte que ela geraria uma tensão positiva de 10 volts e a outra fonte poderia me dar uma tensão negativa de 5 volts no mesmo resistor né? e o resultado final então seria 10 menos 5 né? seria 5 volts a resposta da variável que eu estou calculando tá? então pessoal pra gente poder aplicar esse teorema a gente tem que levar em conta duas duas coisas bem importantes tá? que seria o seguinte quando eu quero considerar o efeito de uma fonte independente no circuito tá? pra isso eu tenho que anular as outras fontes independentes do circuito tá? só que eu preciso entender o que que é anular uma fonte independente tá? então quando eu for anular uma fonte independente de tensão eu vou trocar essa fonte de tensão por um curto circuito tá? e por que que é um curto circuito porque num curto circuito eu tenho uma tensão de 0 volts tá? que é diferente de quando eu vou anular uma fonte de corrente tá? porque pra anular uma fonte de corrente eu tenho que substituir ela por um circuito aberto certo? porque num circuito aberto a corrente é igual a 0 tá? então isso aí é bem importante tá pessoal porque a gente tá vendo agora pra superposição mas essa questão de anular fontes independentes ela vai se repetir até o final da disciplina tá? quando a gente for ver os teoremas de Theven e Norton a gente vai precisar anular fontes independentes quando a gente for ver a segunda parte da matéria que é a análise transitória né? a gente vai precisar anular fontes independentes também então vocês precisam entender o que é anular uma fonte independente tá? que é uma coisa bem simples uma fonte de detenção substitui por um curto circuito e uma fonte de corrente substitui por um circuito aberto tá? mas pra não ter essa confusão né? de qual que vira um curto qual que vira um circuito aberto vocês tem que lembrar sempre que a tensão num curto circuito é zero então pra anular uma fonte de tensão eu uso um curto né? e a corrente num circuito aberto ela é igual a zero ou seja pra anular uma fonte de corrente eu troco ela por um circuito aberto tá pessoal isso aí tem que tá bem entendido é uma questão simples tá? mas muito importante então quem já tiver pensando aí no seu formulário né? aquele formulário que pode fazer pra utilizar na avaliação né? pra utilizar na prova então não esqueçam de colocar essas características né? que fonte de tensão pra anular fonte de tensão eu troco por um curto circuito e pra anular fonte decorrente eu troco por um circuito aberto tá bom? e outra questão bem importante pessoal é que as fontes dependentes tá? elas são deixadas intactas no circuito elas não são não são tocadas e são consideradas em em todos esses subcircuitos que eu for analisar tá? isso porque uma fonte dependente ela não é necessariamente uma fonte de tensão ou fonte decorrente tá? ela pode ela é um ente matemático que eu uso pra representar uma relação ali entre tensão e tensão tensão e corrente né? então eu preciso deixar ela intacta no meu circuito tá? mas logo a gente vai ver aí como que como que se usa isso pra resolver um circuito elétrico tá? então a gente tem aqui um procedimento tá? o procedimento ele é bem simples pra eu resolver um circuito utilizando o teorema da superposição tá? ele é composto de de três etapas tá? a primeira etapa seria desativar todas as fontes independentes exceto uma delas ou seja eu vou ter que considerar somente o efeito de uma fonte de tensão no meu circuito tá? então eu tenho que calcular a variável de interesse né? que daí eu tenho que verificar o que que o meu exercício está pedindo né? se é pra calcular uma tensão se é pra calcular uma corrente né? mas eu tenho que calcular essa variável de interesse em função dessa fonte certo? a minha etapa 2 é repetir a etapa 1 pra cada uma das fontes independentes do meu circuito tá? isso significa que pra cada fonte independente do circuito eu vou ter que redesenhar o meu circuito tá? redesenhar ele pra calcular o efeito de cada uma dessas fontes certo? então se eu tiver duas fontes independentes eu vou ter dois subcircuitos se eu tiver três fontes independentes eu vou ter três circuitos tá? e assim por diante certo? e daí o último passo que é a minha etapa 3 seria determinar a variável de interesse somando algebricamente todas as contribuições obtidas nas etapas anteriores tá pessoal? então isso significa que eu vou considerar cada uma dessas fontes né? como como entrada do circuito dessas fontes independentes vou calcular essa variável né? se eu tiver calculando uma corrente essa corrente vai estar sendo determinada com um sentido né? dado no exercício então se a corrente que eu calcular tiver o mesmo sentido da corrente que a minha variável tá indicada então ela é positiva né? ou se a corrente que eu calcular pra aquele subcircuito ela tiver se opondo ao sentido da corrente ela vai ser negativa né? e no final aí na etapa 3 eu vou fazer essa soma algébrica né? considerando se a variável que eu calculei ela é positiva ou se ela é negativa tá? e aqui abaixo eu ressaltei mais uma vez né? como que se faz pra anular essas fontes independentes né? então vocês podem ver que uma fonte de tensão né? eu substituo ela por um curto circuito né? e uma fonte decorrente substituo então por um circuito aberto tá pessoal? então essa é a vamos dizer toda a teoria que a gente precisa saber aí pra aplicar a superposição pra resolver um circuito certo? não ela não é uma vamos dizer uma teoria muito complexa mas uma coisa que eu já ressalto pra vocês é que ela é trabalhosa né? por que que ela é trabalhosa? porque cada fonte independente que eu tiver no meu circuito eu vou ter que redesenhar ele né? pra calcular o efeito daquela fonte né? então se eu tenho um circuito com três fontes independentes né? eu vou ter que redesenhar ele às vezes né? o que às vezes pode ser mais complexo ou mais trabalhoso do que fazer uma análise nodal ou uma análise de análise né? isso eu não nego pra vocês isso aí acontece mesmo tá? mas mesmo assim a gente tem que aprender o esse teorema da superposição não tanto pra disciplina de circuito zoom certo? porque em circuito zoom eu já adianto pra vocês não vai valer a pena vocês numa prova ou pra resolver um exercício que vocês possam escolher o método não vai valer a pena usar superposição tá? porque vai ser um método bem trabalhoso mas por exemplo em circuitos dois superposição é o único método que pode ser usado pra resolver circuitos que possuam fontes com frequências distintas por exemplo tá? então por isso que é importante que vocês saibam esse teorema tá? o teorema da superposição tá? não tanto pra circuito zoom mas pra análises que vocês vão ter aí ao longo do curso de vocês vai ser mais necessário tá? então pessoal essa é a teoria tá? a respeito de superposição eu não vou perguntar ainda se vocês entenderam ou não porque é muito abstrato né? a gente só ficar ouvindo como se resolve um circuito sem ver um exemplo tá? então a minha ideia é trabalhar agora exemplos de resolução de circuitos utilizando superposição tá? ou seja eu vou resolver alguns circuitos aqui pra vocês utilizando superposição eu vi que fiquei mudo aqui o Lorenzo cansou de me escutar e resolveu me deixar mudo aqui então pessoal a gente vai ver a resolução aí de alguns circuitos por superposição tá bom? vou começar aqui por um circuito bem simples e a gente vai lá pro nosso nosso quadro branco então pessoal qualquer dúvida que vocês forem tendo aí da resolução ou se não entenderam o que que é anular uma fonte ou o que que é considerar o efeito de cada uma das fontes vão perguntando ali porque a gente não pode ficar com dúvida nessa parte inicial tá bom então pessoal esse aqui é um primeiro exemplo um exemplo bem simples vamos supor que vocês querem calcular essa tensão V a tensão no resistor então pessoal o princípio da superposição ele me diz que essa tensão V ela pode ser calculada separadamente né eu posso calcular o efeito de cada uma das fontes independentes né então pessoal aqui se eu por exemplo for analisar esse circuito aqui por superposição eu eu vou ter que analisar o efeito de cada uma dessas fontes separadamente tá eu tenho uma fonte de tensão de 6 volts tá e eu tenho a fonte de corrente de 3 amperes então eu vou ter que redesenhar o meu circuito e calcular essa tensão V para cada uma dessas fontes tá então por exemplo se eu for considerar apenas a fonte de tensão vou colocar aqui então a minha fonte de tensão posso achar o seguinte se eu consigo deixar ele para o lado aqui se eu for considerar a minha fonte de tensão eu tenho a fonte de Amor de Vamos lá. A minha fonte de corrente, pessoal, ela vai ser eliminada do circuito. Para eu eliminar a fonte de corrente, eu substituo ela por um circuito aberto. Ou seja, ela simplesmente cai fora do meu circuito. E aqui, então, eu teria a minha tensão que eu vou chamar de V'. O que seria V'? É a minha variável V, calculando, vamos dizer, o efeito da minha fonte de tensão de 6V. Vocês podem ver que o circuito ficou mais simples de ser resolvido, onde eu posso calcular o V simplesmente utilizando divisão de tensão. Então, meu V' seria igual a 6, que multiplica 4, dividido por 8 mais 4. Certo? Que é a minha tensão no resistor de 4 Ohms. Isso aqui daria 2 volts. Certo? Então, quer dizer que a contribuição da minha fonte de tensão para aquela variável V, ela é de 2 volts. Positivo. Positivo porque é com a mesma polaridade dada para a tensão V. Agora, eu vou ter que redesenhar o circuito para a minha fonte de corrente. Então, aqui, se eu for seguir a mesma sequência ali do desenho que eu tenho, a minha fonte de tensão, para eliminar a fonte de tensão, eu tenho que substituir por um curto-circuito. Então, aqui, está o curto no lugar da fonte de tensão. Aqui, o meu resistor de 8 Ohms. Aqui, o meu resistor de 4 Ohms. E a fonte de corrente, agora, está no meu circuito. É uma fonte de 3 Ampéries, né? E aqui, então, eu tenho que cuidar para manter a variável no mesmo lugar, né? E agora, eu vou chamar ela de V duas linhas. Certo? Ou seja, o V duas linhas é a tensão no resistor de 4 Ohms. Se eu considerar só o efeito da minha fonte de corrente, tá? Então, aqui, agora, eu só calculo esse V duas linhas, tá? Eu posso, vamos dizer, concluir que a corrente que vai circular por esse resistor de 4 Ohms vai ser 2 Ampéries, né? E a corrente no resistor de 8 Ohms vai ser 1 Ampéries, né? Uma vez que o resistor de 4 é a metade do valor do resistor de 8, quer dizer que a corrente no D4 vai ser o dobro do valor do resistor de 8, tá? Então, eu sei que o meu V é duas linhas. Tá, pessoal? Isso aqui foi só um raciocínio que eu fiz para não fazer conta, tá? Mas vocês podem fazer divisão de corrente, né? Para calcular a corrente no resistor de 4 Ohms, aplica a divisão de corrente. Vocês vão achar 2 Ampéries, tá? Então, o meu V duas linhas vai ser 2 vezes 4, que vai ser igual a 8 volts, tá? Então, pessoal, se a gente voltar lá nos passos, né? Que a gente tinha para resolver um circuito por superposição. Observem bem os passos. Passo 1 é desativar todas as fontes independentes, exceto uma delas. E daí eu calculo a variável de interesse, que foi aquele V, né? Que eu calculei, que eu chamei ele de V' para uma fonte e V duas linhas para outra fonte, tá? Repito essa etapa para cada uma das fontes independentes, né? Como eu tenho duas fontes independentes naquele circuito, então eu faço isso duas vezes, né? E o meu passo 3, então, é determinar a variável de interesse, somando algebricamente todas as contribuições obtidas nas etapas anteriores, tá? Então, eu sei que a minha tensão V, né? A tensão V naquele resistor vai ser igual a V' mais o V duas linhas, né? Que é as duas tensões que eu calculei considerando cada uma das fontes independentes, né? Então, aqui eu tiro que V vai ser igual a 10 volts. Certo, pessoal? Então, esse é o método de resolução de um circuito, né? Por superposição. Certo? Um ponto importante aqui, né? Que eu falei antes ali, mas eu queria mostrar para vocês também, é que esse teorema, ele não pode ser utilizado, né? Para calcular a potência, tá? Porque, por exemplo, se eu fosse usar ele para calcular a potência, essa tensão V eu sei que é a tensão, vamos dizer, naquele resistor de 4 ohms, né? Considerando as duas fontes. Então, daqui eu tiro que a potência, né? Seria V ao quadrado sobre R, né? Onde a minha tensão V é 10 e o resistor é de 4. Então, isso aqui ficaria 100 dividido por 4 e daria 25 watts. Essa aqui é a potência no resistor de 4 ohms. Mas se eu calculasse, por exemplo, por aqui, né? Vamos supor que eu tivesse aqui um P'', né? Seria V' ao quadrado dividido por 4, né? Que seria 2 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui daria 1 watt. Né? E se eu considerar o meu P' aqui, né? Nesse circuito, seria o V' ao quadrado dividido por 4. Né? Isso aqui daria 8 ao quadrado, né? 64 dividido por 4. E aqui, isso aqui daria 24 mais 40 dá 16, se não me engano, né? Vamos ver quanto é que fica. Né? 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 Ficaria 16 watts. Né? Então, se eu fosse considerar P' igual P' mais P' isso aqui daria 17 watts, né? Que está errado. Tá, pessoal? Por que que está errado? Porque a potência a potência não é uma variável linear no meu circuito. Tá? Então, eu não posso utilizar a superposição para calcular a potência em resistores. Tá? Então, para calcular a potência em resistor utilizando superposição eu vou ter que calcular a tensão ou a corrente né? Por superposição e daí aqui, né? Do meu resultado final eu calculo a potência resultante tá? Então, eu não posso utilizar superposição para calcular potência certo? Somente tensão e corrente tá? Então, isso aqui não posso fazer eu só quis mostrar aqui para vocês, né? Que não dá para fazer dessa forma certo? Pessoal tem alguma dúvida com relação a essa resolução como é que a gente faz esse esse tipo de resolução porque a minha ideia é resolver mais um ou mais dois exercícios talvez para para vocês aqui e daí eu vou deixar o restante para vocês resolverem tá? por que que eu deixo assim bastante exercício desse tipo aqui para vocês resolverem? Ah, professor mas o senhor disse que superposição não se utiliza muito, né? para resolver circuitos então, por que que a gente tem que resolver por superposição? Pelo simples fato, pessoal de que resolver esse tipo de exercício aqui por mais que vocês não vão utilizar superposição para usar superposição vocês vão ter que fazer divisão de tensão divisão decorrente associação de resistores vão ter que fazer análise nodal análise de malhas vão ter que considerar tensão polaridade de tensão sentido decorrente então tudo é treinamento né? para para vocês aprenderem a matéria certo? então por isso que eu peço para vocês resolverem mesmo sendo por superposição né? porque a superposição ela é só um teorema mas para resolver para calcular a tensão incorrente vocês utilizam algum método baseado em Kirchho que é o que vocês precisam aprender né? para essa disciplina tá certo pessoal? então tá tudo entendido por enquanto posso ir para a próxima? vamos ver aqui o Felipe pergunta se se na contribuição da fonte decorrente eu trocasse por uma fonte de tensão se afetaria no teorema da superposição teorema dentro de um teorema pode pode fazer assim uma coisa não não anula a outra né? tu pode fazer uma 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 vamos dizer troca de fontes né? se tivesse ali uma fonte de tensão em série com um resistor poderia trocar por uma fonte de corrente em paralelo com o resistor mas isso sempre quando a tua variável de interesse não estiver por exemplo nesse resistor tá? eu vou te dar um exemplo aqui desse mesmo que a gente resolveu agora né? o que o o Felipe tá questionando ali né? é que a gente vai ver na próxima aula na verdade né? que um uma fonte de corrente por exemplo em paralelo com o resistor isso aqui né? ele pode ser trocado por uma fonte de tensão em série com o resistor tá? que não vai modificar em nada o meu circuito tá? isso aqui é é possível tá? mas o a a vamos dizer a atenção que eu te peço Felipe é o seguinte ó se tu for aplicar isso nesse circuito aqui tá? tu pode ver que a tensão V aqui a tua variável de interesse ela tá nesse resistor de 4 ohms certo? então tu não poderia pegar esse vamos dizer se tu trocasse esse essa fonte né? em série com o resistor vamos supor que tu queira trocar por o resistor né? em série com a fonte de tensão seria isso daqui nesses dois pontos aqui né? substituindo esse esse lado aqui do circuito tá? aqui tu teria um resistor de 4 ohms também certo? mas a tua tensão V nesse resistor aqui vamos chamar isso aqui de Vx tá? é diferente da tensão V naquele resistor de 4 ohms certo? ou seja V é diferente de Vx certo? então tem que ter muito cuidado quando a gente faz essa transformação de fontes pra gente não perder a localização da nossa variável de interesse tá? porque nesse nesse circuito aqui que tu transformou depois quando eu explicar pra vocês eu vou mostrar né? a tensão V ela vai tá aqui certo? ela vai continuar nesses dois terminais né? se tu olhar ali no circuito original a tensão V ela estaria entre os dois pontos né? esses dois pontos aqui estaria a tua tensão V que são esses mesmos pontos aqui do meu equivalente ou seja a tensão V não estaria em cima do resistor de 4 ohms mas sim nos dois terminais da da tua substituição de fontes tá? mas isso aí a gente vai ver na próxima aula certo? só aproveitei aqui pra dar uma uma explicadinha e pedir um pouco de cuidado né? quando faz essa essa troca de fontes né? tá bom Felipe? então aqui pessoal o que eu vou fazer agora pra vocês é análise de um circuito aqui que tenha uma fonte dependente tá bom? então a gente vai analisar um circuito aqui que além das fontes independentes ele vai ter uma fonte dependente tá? então olha só nesse circuito aqui eu tenho duas fontes independentes e uma fonte dependente tá? então o que que me diz o meu teorema da superposição? eu vou calcular aquele Vx tá? pra cada uma das fontes independentes tá? mas a minha fonte dependente ela vai permanecer no circuito em todos os meus equivalentes tá? então vamos colocar aqui se eu for considerar somente a fonte de tensão aqui então pessoal onde tinha a minha fonte decorrente eu troco por um circuito aberto certo? ou seja não não tenho mais a fonte decorrente ali no meu circuito tá? tenho aqui o resistor de 4 ohms e tenho aqui a minha fonte dependente tá? tá aqui o meu Vx só ficou um tem um probleminha nesse circuito aqui que ele tem que mostrar onde que tá o terra né? o terra tá aqui nesse ponto tá? isso aqui deveria ter vindo aqui no denunciado também porque pra eu ter uma tensão Vx a tensão do ponto precisa de uma referência de terra tá? então nesse ponto aqui na verdade eu teria o meu Vx linha né? porque como eu tô fazendo um circuito eliminando a fonte decorrente né? quer dizer que eu não tenho mais o Vx nesse circuito né? ele vai ser só a vamos dizer a o que vai ser o efeito da minha fonte de tensão separadamente tá? minha fonte de tensão de 10 volts tá? então aqui eu posso analisar esse circuito por por nó por exemplo né? eu posso chamar aqui de I1 entrando um I2 saindo aqui né? então eu tenho que I1 mais 0,1 Vx né? que são as duas correntes entrando nesse nó isso aqui vai ser igual ao I2 tá? onde o meu I1 é 10 menos Vx dividido por 20 né? mais 0,1 Vx isso aqui vai ser igual ao I2 né? desculpa pessoal aqui é Vx linha tá? Vx linha Vx linha vai ser igual ao meu Vx linha dividido por 4 tá? eu posso multiplicar por 20 essa toda essa expressão né? então eu tenho 10 vamos ver como é que ficaria 10 menos Vx linha mais 2 Vx linha isso aqui vai ser igual a isso aqui ficaria 20 por 4 né? 5 Vx linha né? então aqui eu teria 1 passa pra lá menos 1 fica 4 Vx linha seria 10 dividido por 4 né? ficaria 2,5 volts tá? essa aqui é a contribuição da minha fonte de tensão de 10 volts né? na na tensão Vx agora eu tenho que ver qual é a contribuição da fonte decorrente tá? então eu tenho que redesenhar de novo o circuito tá? então pra eliminar a fonte de tensão ela vira um curto tá? isso aqui é muito importante tá pessoal como se elimina as fontes vocês viram que no anterior a fonte decorrente virou um circuito aberto aqui a fonte de tensão ela vira um curto tá? então eu tenho ali 20 ohms a minha fonte decorrente de 2 amperes o restante do circuito é todo igual né? tem aqui o resistor de 4 ohms e aqui mantenho né? como eu falei fontes dependentes são mantidas no circuito né? em todos os sub-circuitos tá? a fonte decorrente é como se fosse um aqui era linha né? 0,1 VX linha e aqui eu vou manter aqui o meu VX né? só que agora vai ser VX duas linhas tá? e aqui é 0,1 vezes VX duas linhas certo? então aqui esse VX duas linhas vai ser a contribuição né? da minha fonte decorrente tá? então vou chamar vou colocar aqui uma uma corrente também I1 tá? e aqui saindo uma corrente I2 certo? ou seja eu estou analisando de novo o circuito por análise nodal né? mas agora é um circuito diferente né? porque agora eu tenho a fonte decorrente e não tenho a fonte de tensão tá? então aqui eu tenho 2 mais 0,1 VX entrando então I1 e I2 saindo então eu tenho aqui I1 mais I2 vai ser igual a 2 mais 0,1 VX duas linhas né? onde o meu I1 então passa passa a ser VX duas linhas dividido por 20 mais o VX duas linhas dividido por 4 vai ser igual a 2 mais 0,1 VX duas linhas tá? vou multiplicar de novo essa essa expressão inteira por 20 né? pra tirar aqueles denominadores ali então eu tenho VX duas linhas mais 5 VX duas linhas vai ser igual a 40 mais 2 VX duas linhas né? então aqui eu tenho 6 VX duas linhas menos 2 fica 4 VX duas linhas igual a 40 ou seja VX duas linhas vai ser igual a 10 volts tá pessoal? então o meu VX depois que eu calculei a contribuição de cada uma das fontes eu acho que o meu VX vai ser igual a VX linha mais o VX duas linhas né? ou seja meu VX vai ser igual a 12,5 volts tá pessoal? ali fiz aquela análise ali né? das fontes separadamente calculei meu VX linha meu VX duas linhas né? com a diferença nesse caso aqui que como eu tinha uma fonte de corrente dependente né? ela permaneceu nos dois circuitos na análise de cada uma das fontes tá certo pessoal? essa é a principal diferença tá? quando eu tenho só fontes independentes né? eu vou os meus circuitos meus sub-circuitos que eu vou analisar eles vão ter só uma fonte independente e resistores tá? mas quando eu tiver fonte dependente no meu circuito também então nos meus sub-circuitos eu vou ter aí circuitos com uma fonte independente né? as fontes dependentes que tiver mais resistores tá pessoal? então aí são vamos dizer dois exemplos que eu fiz né? eu fiz aqui o primeiro e o terceiro né? o segundo eu não fiz porque ele é muito semelhante ao primeiro então vocês já vão ter aí o vamos dizer esse exemplo aí pra se guiarem né? vocês vão ter aqui um outro exemplo aqui com três fontes independentes né? esse quarto aqui ele tem três fontes independentes e aqui no último slide eu coloquei mais três exemplos pra vocês tá? dois deles só com fontes independentes e um outro deles com uma fonte dependente também tá? que agora o importante é vocês tentarem usar esse método né? pra resolver circuito certo? então o que a gente vai fazer na próxima aula eu vou trabalhar só com transformação de fontes que é uma técnica bem rápida bem fácil de ser explicada e a gente vai usar o restante da aula pra tirar dúvida desses exercícios aqui tá? então vocês procurem fazer esses são cinco exercícios que ficaram pra vocês fazer tá? procurem fazer até quinta feira pra gente tirar dúvida na aula de quinta tá certo pessoal? então eu queria verificar com vocês se ficou alguma dúvida com relação a esse método se vocês tem alguma dúvida com relação a essa resolução que eu passei pra vocês nada então pessoal como eu disse pra vocês né meu olhar resolver o exercício é uma coisa né mas vocês resolverem é outra bem bem diferente então peço pra vocês resolverem pra próxima aula tá e daí com certeza na próxima aula vocês vão ter alguma dúvida com relação a esse método tá bom a Evelyn me pediu pra resolver umas dúvidas eu já ia conversar isso aí o que eu vou fazer aqui pessoal a aula de hoje tá eu vou terminar por aqui certo eu vou terminar a gravação ali também liberar o pessoal que não quiser assistir mas eu vou tirar umas dúvidas agora aqui da que a Evelyn me passou de exercícios da primeira lista né se vocês quiserem continuar na sala porque eu vou compartilhar a tela ali vou resolver se vocês quiserem aproveitar estão todos convidados a assistir também tá mas eu vou interromper agora a gravação da aula para finalizar a aula teórica tá certo então obrigado a todos que assistiram tá e agora vou fazer essas resoluções aí tá certo grande abraço a todos tchau tchau